Música Cheguei minhas joias, minhas queridas crocheteiras e meus queridos crocheteiros, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora no canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Ned Guzman, esse é o seu canal de crochê. Para você que já me segue há muito tempo, um beijo e muito obrigado pela companhia. Aproveita que está chegando agora, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa aquele gostei e o mais importante, ativa esse sininho que tem aqui embaixo para não ficar por fora de nenhum vídeo para receber notificações de todas as peças que eu colocar, tá bom? Então faz o seguinte, pega agulha e linha que já vai começar mais uma aula. Fala minhas joias, na aula de hoje nós vamos aprender juntos a fazer esse lindo tapete, é mais um aí com o efeito do azulejo que eu trago para vocês. Ele é muito fácil de fazer, depois de pronto ele tem esse efeito maravilhoso para você decorar e a tua sala para você fazer para dar de presente. Esse tapete ele mede 55 centímetros de largura por 85 de comprimento, mas você faz aí na quantidade de quadrados que você quiser e desenvolve aí o tapete no tamanho que você quiser. Então vamos anotar agora aí os materiais que você precisa para fazer aí mais um tapete para tua decoração. Para a aula de hoje nós vamos precisar de um novelo do barroco Max Collor, número 6, esse novelo é um novelo de 400 gramas e nós vamos precisar de um novelo de 200 gramas. Você pode substituir por três novelos de 200 gramas que também vai ter aí a mesma quantidade. E nós vamos precisar de um novelo de 400 gramas do barroco Max Collor na cor vermelho. Esse vermelho a cor é a 3402 e esse aqui é o azul petróleo na cor 573. Então repetindo três novelos de 200 gramas ou um novelo de 400 e um de 200 gramas do fio barroco Max Collor número 6. Uma agulha para crochê número 3,5 milímetros e uma tesoura para cortes e arremates dos fios. Hoje eu vou usar também uma etiqueta metalizada de quatro furos, essa etiqueta é uma etiqueta maior para personalizar o meu trabalho. Se você quiser encomendar a sua etiqueta, você entra aqui na descrição do vídeo, no link Abre Aí NED e Pandiá e você faz a encomenda das tuas etiquetas com a tua marca para você personalizar os teus trabalhos. Todos os materiais círculo você encontra em todas as lojas do Brasil ou nos armarinhos online. Para a construção desse tapete nós vamos produzir 15 squares iguais a esses aqui. Depois nós vamos precisar de uma agulha de tapeceiro para poder costurar um square no outro. Então, a partir de agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer esse quadrado e depois na junção com agulha de tapeceiro. Nós vamos começar com o azul petróleo, eu vou fazer aqui seis correntinhas do laço, não conto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fecho na primeira com um ponto baixíssimo e fecho o círculo onde nós vamos trabalhar os pontos altos. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto. Na sequência eu coloco mais dois pontos altos. Um e dois. Aqui eu tenho o primeiro grupo de três pontos altos. Em seguida, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Eu já tenho o segundo grupo. Uma, duas correntinhas, lacei o fio, mais três pontos altos. Um, dois e três. Eu tenho o segundo grupo de três pontos altos. Uma, duas correntinhas, novamente três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Aqui eu tenho o início com quatro grupos de três pontos altos. Na sequência, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto e aumentando apenas nos cantos. Eu faço uma, duas correntinhas, vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo, fechando assim o círculo da primeira carreira. Subo novamente, uma, duas, três correntinhas. Laço o fio, vou no próximo ponto, ponto alto sobre ponto alto. Eu já tenho o segundo ponto. Laço o fio, vou no próximo ponto, ponto alto sobre ponto alto. Eu já tenho o terceiro ponto. Agora, no meio da correntinha, eu faço dois aumentos. Um ponto alto e dois. Aumentei dois. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois pontos. Na sequência, eu tenho os três pontos altos de base, eu vou colocar um ponto alto sobre cada ponto. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Chegamos novamente na separação de correntinhas, eu faço um ponto alto, dois pontos altos. Duas correntinhas e começo tudo de novo. Um ponto alto e dois pontos altos. E aí, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto de base, aumentando os pontos no meio. Entre uma correntinha e a outra, agora, nós teremos um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Eu vou fazer em toda a volta e volto pra gente fechar a carreira. Cheguei no final da carreira, já fiz os dois pontos altos, duas correntinhas e faço mais dois pontos altos, fechando, assim, a segunda carreira. Na sequência, um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Faço uma correntinha pra prender o fio e aqui eu vou cortar esse fio dessa forma. O que que eu faço agora? Nós vamos colocar o fio vermelho. Pra isso, eu vou fazer assim, ó. Puxo o fio pra frente e já vou escondendo esse fio aqui, que ele já vai ficar arrematado, tá? Puxei o fio pra trás no próximo ponto. Vou no próximo ponto, trago o fio pra frente. Vou no próximo ponto, puxo esse fio pra trás. E aí, cheguei na correntinha, puxo esse fio aqui pro meio da correntinha, já deixo ele aqui, ele já vai ficar arrematado. Quando a gente vier com os pontos, a gente já vai cobrir e aí vai ficar tranquilo. Cortei a segunda carreira do azul petróleo, venho agora com o vermelho. Você pode escolher aí outras cores do barroco pra você fazer aí a sua combinação que mais vai te agradar. Aqui, ó, eu vou pegar no canto anterior do último cantinho, eu encerrei a carreira aqui, eu venho nesse canto e prendo o fio vermelho. Olha só, um nozinho e dois nozinhos. Aqui nessa terceira carreira, eu já vou trabalhar os dois aumentos. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Puxei, subo uma, duas, três correntinhas, equivale ao primeiro ponto. Na sequência, mais um ponto alto, nós ficamos com dois, ou seja, o primeiro aumento. Duas correntinhas, mais um ponto alto e dois pontos altos. Na sequência, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Lacei, no primeiro ponto de base, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto, que aqui é a correntinha onde encerramos a carreira anterior. No próximo, mais um ponto alto. No próximo ponto, ponto alto sobre ponto alto. No próximo ponto alto, procura passar o ponto por baixo daquele fio que a gente entrelaçou aqui pra arrematar. Mais um ponto alto. Aqui, ó, na parte dos aumentos, eu tenho um, dois. E na sequência, eu tenho os sete pontos de base. Eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faço dois aumentos. O ponto de número dez e o ponto de número onze. Duas correntinhas, começo tudo de novo. Um ponto alto dentro da correntinha. E dois pontos altos. No meio de cada, de cada correntinha, nós faremos dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E na sequência, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, Seis, sete, mais dois no meio, oito e nove. Deixa eu desembolar o fio. E nove. Com os dois que nós fizemos no começo, nós temos o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Aí, eu faço duas correntinhas. Uma, duas e começo tudo de novo. Nós teremos aí onze pontos altos em cada lateral. E eu já volto mostrando pronto. Chegamos no final da carreira, eu vou apenas na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, uma correntinha para arrematar o fio e corto o fio vermelho. Aqui tá a terceira carreira pronta, eu vou puxar novamente da mesma forma. Coloco a agulha para frente, puxo o fio, agora eu vou no meio da correntinha, trago esse fio aqui para trás. Olha só. Vou na próxima correntinha também, puxo o fio. E já deixo ele aqui, onde eu vou trabalhar agora mais uma carreira do fio na cor azul petróleo. Eu venho aqui e vou amarrar o fio no mesmo lugar que eu amarrei o outro. Terminei a carreira aqui, eu já puxo esse fio e já dou dois nozinhos aqui. Um e dois. E aqui eu vou trabalhar do mesmo jeito, gente. Ó, dois pontos altos, duas correntinhas mais dois pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Puxei o fio, uma, duas, três correntinhas do primeiro ponto alto. Na sequência, mais um ponto alto. Eu já comecei com o ponto de aumento no meio da correntinha. Uma, duas correntinhas. No mesmo espaço, dois pontos altos. Um e dois. Aqui eu fiz os dois aumentos, agora eu faço ponto alto sobre ponto alto. Já puxo esse fio aqui para trás, já vou cobrindo ele e arrematando. Um ponto alto, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez, dez e onze. Nós tínhamos onze pontos altos na base, fizemos onze pontos em cima. E aí eu venho com o aumento. Um e dois. E aí, nessa lateral, nós vamos ficar, ó, com dois, que nós aumentamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E quinze, nós teremos quinze pontos em cada lateral. Faço duas correntinhas e começo de novo. Um ponto alto de aumento, mais um, dois. E aí, eu sigo contando ponto sobre ponto, três, quatro, cinco, seis. E nós vamos fazer ponto alto sobre ponto altos e os aumentos nos cantos. Cheguei no final da carreira novamente, já cortei o fio. E da mesma forma, eu vou fazer o arremate. Puxei a correntinha e vou trazer o fio pro meio até a correntinha de separação. E agora, nós vamos colocar novamente o fio vermelho aqui no meio. E já vamos começar a trabalhar o ponto em relevo pra dar esse efeito bem especial à peça. Que na junção, depois, vai ficar muito bonito. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui e amarro novamente o fio vermelho. Depois, você esconde bem escondido esses fios lá atrás. Faz todos os arremates pra que seu trabalho não desmanche futuramente. Amarrei o fio. Puxei novamente uma, duas, três correntinhas do primeiro ponto alto. Mais um ponto alto de aumento. Eu tenho dois. Na sequência, uma, duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. E aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Olha só. Aqui na carreira do vermelho, você vai contar. Um, dois, três e quatro pontos altos. Nós temos três pontos dividindo o meio. E depois nós temos mais um, dois, três e quatro pontos altos. Aqui, ó. Depois do aumento, eu vou contar. Um, dois. Eu vou lá no próximo ponto. Mais um ponto alto. Eu conto três. Mais um. Quatro. Cinco. Seis. Oito pontos altos. E aí, você já tem os três pontos do meio. Aqui, esses três que tá dividindo essa parte daqui. Ao invés da gente pegar em cima do azul. Eu vou laçar duas vezes na agulha. Venho no ponto de baixo do vermelho. Pego ele em relevo. Tiro de três vezes. Uma. Duas. E três vezes. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode fazer com três laçadas, tá? Lancei novamente duas vezes. Pego no próximo ponto vermelho. Por baixo. Alongo. Faço um. Dois. O último ponto, você alonga pra ele ficar rente com o ponto de base. Fiz o segundo ponto em relevo. Uma, duas laçadas. Vou pegar o próximo ponto em relevo também. Puxei. Alongo um pouquinho. Tiro dois. Tiro dois. E tiro dois. E aí, os três pontos do meio ficaram dessa forma. O que eu vou precisar tomar cuidado aqui atrás agora é pra contar. Olha só. Nós pulamos três. Então, pular um, dois, três. Eu vou no quarto ponto, que é esse que tá aqui do lado. E faço pontos altos. Aí, eu conto. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Os dois de aumento. Sete. E oito pontos altos. E aí, nós ficamos dessa forma. Olha só. Oito pontos altos. Três pontos em relevo. E mais oito pontos altos. E eu vou começar tudo de novo. Uma, duas correntinhas. Eu começo com o aumento. Um ponto alto. E dois. Eu vou trabalhar seis pontos de base pra completar os oito. Já tenho dois, mais um, três. Mais um, quatro. Mais um, cinco. Seis. Sete. E oito. Chegamos nos três pontos do meio. Esse ponto tá relacionado a esse. E você vai contar um, dois, três, quatro. No quinto, no sexto e no sétimo ponto da carreira vermelha. É onde eu vou fazer o ponto. Agora, eu vou dar a opção pra vocês de fazer com três laçadas. Pra você ver que fica também do mesmo jeito. Se você tem o ponto apertado. Você faz três voltas na agulha. E pega o ponto de base. Aí, vai tirar de quatro vezes. Uma, duas, três e quatro. Observem que ficou do mesmo tamanho, tá? Você pode fazer com duas laçadas o ponto folgado. Ou com três, se tiver o ponto apertado. Vou lá, de novo, fazer com três laçadas. Peguei o ponto em relevo. Tiro uma vez. Duas vezes. Três, três e quatro vezes eu fiz o segundo ponto. Esse terceiro eu vou fazer só com duas. Pra você ver que não vai dar tanta diferença. Olha só. Duas laçadas. Peguei o terceiro ponto. Alongo pra ficar folgado. Tiro duas vezes. Tiro mais duas. E tiro mais duas. Aqui a opção ficou igual. Se você tiver o ponto apertado, você faz com três laçadas. Se você tiver o ponto folgado, você faz com duas. Isso em todo o trabalho. Terminei os três pontos. Vou lá no próximo. Um ponto alto. Dois. Três. Perdão. Voltei porque eu pulei um ponto. Tá, gente? Não pode pular. Conta aqui, ó. Um, dois, três. Então, eu venho nesse ponto aqui. Olha só. Nesse ponto que tá aqui. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tem que dar a conta exata pra na hora que a gente for emendar não faltar ponto. Seis pontos altos. Dois de aumento pra ficar com oito. E eu vou começar tudo de novo e vou fazer o mesmo trabalho em toda a volta. Cheguei no final da carreira do vermelho. Olha como ficou. Já arrematei do mesmo jeito. Já trouxe o fio até o meio. E agora nós vamos pra última carreira do azul petróleo. Que é essa daqui. Onde nós faremos também aí dois blocos de pontos em relevo. Eu vou amarrar o fio aqui no meio da mesma forma. Um e dois nozinhos. O ponto que nós vamos pegar em relevo são esses três pontos que tá aqui do lado do ponto relevo vermelho. Que é um, dois, três. Um, dois, três. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Puxei uma, duas, três correntinhas do ponto alto. Mais uma, um ponto alto. Eu já tenho dois. Duas correntinhas de separação e começo a lateral. Com o aumento. Um e dois pontos altos. Na sequência, eu vou trabalhar ponto alto até chegar nesses três aqui, ó. Um, dois, três. Então, nós vamos trabalhar um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Mais um ponto alto sobre ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. E aqui nós temos, olha só. Um, dois e três. É que tá faltando três pontos altos pra chegar no relevo. E sobrando três pontos embaixo. Aqui eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora eu vou com duas voltas na agulha. Uma, duas. Pego o ponto de baixo do azul petróleo. E faço o ponto em relevo. Folga bem o ponto. Se você tiver o ponto apertado, pode ser com três laçadas. Novamente. Uma, duas laçadas. Pego o próximo ponto. Um, dois e três. Duas voltas na agulha. Vou no próximo ponto, que é o último, antes do relevo vermelho. Tiro dois, dois e dois. Fizemos aí três pontos em relevo. Na sequência, um ponto alto em cima do relevo vermelho. Mais um ponto alto, dois e mais um ponto alto, três. Os três próximos pontos a gente pega em relevo, pegando esses três daqui de baixo. Uma, duas voltas na agulha. Peguei o ponto da carreira anterior. Tiro dois, dois e dois. Duas voltas na agulha. O próximo ponto eu pego em relevo. Um, dois e três. Duas voltas na agulha. O próximo ponto eu também pego em relevo. Um, dois e três. Lacei o fio uma vez. Já venho nesse ponto que tá aqui do lado e faço ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro e cinco. Com os dois aumentos, nós ficaremos com sete. Na correntinha, um ponto alto e mais um ponto alto. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, olha só. Depois da correntinha, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Três pontos em relevo. Três pontos altos na base. Três em relevo. E sete pontos. E nós vamos fazer esse mesmo trabalho nas outras três laterais. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas e começo tudo de novo. Um ponto alto e dois. E aqui, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Faltando os três, eu pego em relevo. Ponto alto sobre ponto alto. Pego mais três em relevo. E sigo fazendo em toda a volta. E eu já volto pra gente começar a emendar nosso tapete. Cheguei aqui no final da carreira. Olha só como ficou. E agora, eu vou ensinar vocês a arrematar de uma forma diferente. Aqui, antes de eu terminar o ponto. Quando eu puxo aqui na última laçada. Eu puxei aqui. Eu vou cortar o fio antes de fechar a carreira. Tá? Aqui, eu puxo esse fio aqui passando por dentro. Eu vou deixar esse ponto aberto. Dessa forma aqui. Olha só. Soltei. Eu venho com a agulha por trás. Eu vou contar na base aqui onde eu comecei a carreira. Uma, duas, três correntinhas. Na correntinha do ponto seguinte. Que são essas duas que tá aqui em cima. Eu venho por trás. Coloco a agulha nas duas correntinhas. Trago esse ponto aqui pra frente. E puxo esse fio lá pra trás. Olha só. Agora, eu vou ajustar. Pra que o ponto fique igual. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Puxei. O ponto ficou igual. Eu venho agora no ponto anterior. E puxo esse fio aqui. Coloco a agulha. E puxo esse fio aqui pra trás. Dessa forma. E aí, nós temos o acabamento igual em todos os pontos. Aqui, eu venho e escondo esse fio aqui por trás do ponto. E vou dar dois nozinhos. Eu vou abrir o ponto no meio. Abro o fio no meio. Três pra um lado, três pro outro. Pego qualquer outro fio. Passo esse restante. E aqui, eu faço dois nozinhos. Um. E dois. E é só cortar o fio. E tá pronto nosso square. Agora, eu vou com o outro que eu já tenho pronto. E nós vamos emendar juntos. Como eu falei no início. Pra produção desse tapete. Você vai precisar de 15 quadrados. Como esse. Pra compor esse lindo tapete. Mas vocês podem aí fazer. Com a quantidade desejada. Pra fazer a emenda desses quadrados. Eu vou precisar de uma agulha de tapeceiro. Já cortei aqui um pedaço de fio. E aqui eu vou passar na agulha. Pra gente emendar. Um no outro. Aqui ó. Na parte da correntinha. Onde nós temos duas correntinhas. Eu vou amarrar o fio. Na correntinha que tá próximo. Do ponto alto. Tá? Esse aqui é o fio do ponto alto. Eu vou amarrar nessa correntinha aqui. Pegando. A alcinha de cima. Da correntinha. E pegando. A alcinha de cima da correntinha. Que tá próxima do ponto alto. Passei o fio. Puxei. E aqui eu dou dois nós. Um. E dois. O que eu vou fazer agora. É um alinhavo. Pegando a alcinha de cima. De cada ponto. Você vai observar que tem a alcinha de baixo. E a alcinha de cima. Eu vou na alcinha. Do primeiro ponto alto. Pega a alcinha de cima. Pega a alcinha de cima. Do outro ponto. Passei. Puxo. Deixa eu puxar pra cá. Puxei. Não precisa apertar muito. Tá gente? Segurei. Vou na alcinha de cima. Do próximo ponto. Com a alcinha de cima. Do próximo ponto. Puxei. Passei. Ajustei. Vou no próximo ponto. Alcinha de cima. De um. Com a alcinha de cima. Do outro. Puxei. Novamente. Ajustei. E assim eu vou. Alcinha de cima. Do próximo ponto. Com a alcinha de cima. Do próximo ponto. Puxei. Novamente. Olha como vai ficando a emenda bem legal. Vou fazer mais um. Puxei pra cá. Alcinha de cima. De um. Com a alcinha de cima. Do próximo. Puxei. Ajustei. Vou no próximo. Alcinha de cima. Muito cuidado. Pra não colocar no mesmo ponto. E dessa forma. Nós vamos costurar. Até o final. Da carreira. E eu já volto. Pra mostrar. Como vamos arrematar. Cheguei aqui. Já no final. Da carreira. Você vai observar. Que aqui. Eu ainda tenho. Um ponto alto. Solto aqui. Mais o outro. Do outro lado. Puxei. Ajustei. E aqui. Sobraram as correntinhas. Nós temos duas correntinhas. Eu vou pegar. Alcinha da primeira correntinha. Com a alcinha da primeira correntinha. Do outro lado. E aí. Eu ajusto aqui. Vai sobrar. Uma correntinha. Do lado. E vai sobrar. Uma correntinha. Do outro. Que é quando a gente. Vai emendar. A tira completa. Aqui. Eu volto aqui. No mesmo ponto. Faço aqui. Um arremate. Bem justo. Puxo novamente. Viro pro avesso. E eu vou esconder. Um pouco. Desse fio. Aqui atrás. Tá? Olha só. Vou escondendo. Aqui. Pelo meio dos pontos. Pra só assim. Eu poder. Arrematar. Escondi mais um. Vou esconder. Mais um outro. Vou puxar. Vou passar aqui no meio. Pra fazer um nozinho. De arremate. Aqui eu corto o fio. Venho com a agulha de crochê. Vou abrir esse ponto aqui. Ao meio. Três pontos. Três fios. Pra um lado. Três fios. Pro outro. Eu vou pegar qualquer ponto. Que esteja mais próximo. Vou passar. Os três fios. Igual eu faço. Todos os arremates. E aí. Eu vou dar dois nozinhos aqui. Um. E dois. Aqui. Eu já corto. Já emendei aqui. Esse fio aqui. Depois você vai cortar. Vai colocar lá pra trás. E também vai. Esconder. Aí. O que eu fiz. Ó. Já fiz a primeira emenda. O que eu faço agora. É emendar mais três fios. Três quadrados aqui. Onde nós ficaremos aí. Com três tiras. De cinco quadrados. Eu vou emendar. As minhas tiras. E já volto mostrando pra vocês. Como ficou. Ok pessoal. Olha só. Emendei. Aí. Como combinamos. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco tiras. Aqui eu já tenho uma segunda tira. Também emendada. Com a mesma quantidade. De quadrados. E tenho. A terceira tira. De cinco quadrados. Emendada. O que nós vamos fazer agora. É a mesma coisa. Que nós emendamos. Um no outro. Agora nós vamos emendar. Toda essa tira. Aqui. Da mesma forma. Eu venho aqui. Nesse square. Aqui na correntinha. De perto do ponto. A próxima. A correntinha. Que tá próxima. Ao ponto. Juntei uma na outra. E vou fazer os dois nozinhos. Aqui no fio. Olha só. Um. E dois. E vou seguir. Emendando. Da mesma forma. Que eu emendei. Os dois. Alcinha da frente. De um ponto. Puxei. Alcinha da frente. De um. Alcinha da frente. Do outro lado. Do outro lado. E assim. Eu vou seguir. Emendando. Até chegar aqui. Nessa. Nessa junção. E eu volto aqui. Para mostrar. Para vocês. Como faremos. Aqui. Nesse intervalo. Dos dois quadrados. Cheguei. Pessoal. Aqui na parte. Da emenda. Para que esse trabalho. Não fique torto. Você vai observar. O seguinte. Ó. Puxa aqui. Para que vocês vejam. Cheguei aqui. No último ponto. Aqui. Vai restar. A correntinha. Do ponto alto. Que está aqui no meio. Eu pego essa correntinha. Com essa correntinha. E vou puxar. Vou ajustar. E aqui. Para não ficar torto. Como eu falei. Eu vou pegar o ponto. Da emenda. De um lado. Coloca a agulha aqui. Ó. O ponto da emenda. De um lado. Procurar direitinho aqui. E o ponto da emenda. Do outro lado. Juntei. Passei. E puxei. Ó. Você observa. Que você fez emenda. Com emenda. O próximo ponto. Que tem. Já é. A correntinha. Que nós deixamos. Escapando. Aqui do lado. Que nós fizemos. A emenda em uma. E deixamos a outra. Então. Eu pego essa correntinha. Com essa correntinha. Do outro lado. Puxei. E aqui. Eu não corro o risco. Do meu trabalho. Ficar torto. Olha só. Emendamos. Perfeitamente. E aí. Eu vou seguir. Fazendo. O ponto. De um lado. Com o ponto. Do outro. E dessa forma. Eu vou emendar. Essa tira. Inteira. Até o final. E volto. Mostrando. Para vocês. Como ficou. E começar. A emendar. A terceira tira. Olha só. Pessoal. Terminei. De emendar. Duas tiras. Olha como ficou. Como já está. Ficando lindo. O efeito. Desses quadrados. Emendei. Aqui. A primeira. Na segunda. E agora. Eu vou emendar. Do mesmo jeito. A terceira. Tira. De quadrados. Da mesma forma. Que eu emendei. Essa. Eu vou emendar. Essa daqui. Com os cuidados. Das emendas. Aqui no meio. E aí. Olha como vai ficar lindo. Esse efeito. Eu vou emendar. Essa segunda. Essa terceira tira. E já volto. Para a gente fazer. O acabamento. Na lateral. Do tapete. Ok pessoal. Terminei. De emendar. As duas tiras. Olha como fica. Lindo. O efeito. Desse mosaico. Agora. Nós vamos fazer. O acabamento. Em volta. Do tapete. Ainda com o azul. Petróleo. Nós vamos fazer. Duas carreiras. De ponto alto. Em volta. De todo. O tapete. Eu venho aqui. Em qualquer um dos cantos. Vou prender o fio. Com dois nozinhos. Um. E dois. Aqui nos cantinhos. Eu vou continuar. Com o mesmo critério. De aumento. Subo uma. Duas. Três. Correntinhas. E mais um ponto alto. Nós temos aí. Um canto. Com dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um. E dois. Em todos os cantos. Nós faremos. Dessa mesma forma. Na sequência. Eu farei. Ponto alto. Sobre ponto alto. Um ponto alto. No próximo. Mais um ponto alto. No próximo. E assim. Eu vou fazendo. Ponto alto. Sobre ponto alto. Até chegar. Na parte da emenda. E eu volto. Para mostrar. Para vocês. O que faremos. Aqui no meio. Seguir fazendo. Ponto alto. Sobre ponto alto. Aí chegamos. Na parte da emenda. Você vai observar. Que nós temos. Esse. Esse buraquinho. Aqui. Que é aquela parte. Da correntinha. Do canto. E a parte. Do outro lado. Onde tem a correntinha. Do outro canto. Eu vou simplesmente. Fazer. Um ponto alto. Nessa correntinha. Não faço. Ponto alto. No meio. Da emenda. Porque se eu fizer. Vai ficar babadando. Pulo a emenda. E faço. Um ponto alto. Do outro lado. E sigo. Fazendo. Ponto alto. Para cada. Ponto alto. De base. Em toda. Volta. Do tapete. Sempre. Que chegar. Na emenda. Eu faço. Ponto alto. Em cada. Correntinha. Sigo. Fazendo. No canto. Eu vou fazer. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. E vou fazer. Essa carreira. De ponto alto. Em toda. A volta. Cheguei. No final. Da carreira. Fiz. Toda. A volta. De ponto alto. O que. Eu vou fazer. Agora. É mais. Uma volta. De ponto alto. Sobre. Ponto alto. Já finalizei. Aqui. Com um ponto. Baixíssimo. Na terceira. Correntinha. Aqui mesmo. Eu já subo. Três correntinhas. Que equivale. Ao primeiro. Ponto alto. Um ponto alto. No próximo. Ponto. No meio. Das correntinhas. No canto. Eu faço. Dois pontos altos. Um. E dois. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Um. Dois. E sigo fazendo. Ponto alto. Sobre ponto alto. Em toda. Volta do tapete. Na próxima carreira. Nós vamos já. Trocar. Para a cor vermelha. Terminei a segunda carreira. De ponto alto. Com o petróleo. Agora. Eu vou fazer. Apenas uma carreira. De ponto baixo. Com o fio vermelho. Então. Vou amarrar o fio. Aqui. No cantinho. Com dois nozinhos. Um. E dois. Puxei o fio. Faço. Uma correntinha. Essa correntinha. Eu não conto. Como ponto baixo. Faço. Na sequência. Um ponto baixo. Duas correntinhas. E mais um ponto baixo. No mesmo local. Na sequência. Eu vou fazer. Um ponto baixo. Para cada ponto de base. Um ponto baixo. Nesse. Um ponto baixo. No próximo. Um ponto baixo. No próximo. E vou dar. Toda a volta. No tapete. Fazendo aí. Um ponto baixo. Para cada ponto de base. Eu volto. Para a gente colocar. O azul petróleo. E fazer. A etapa final. Que é uma carreira. Do ponto caranguejo. Agora que eu terminei. Toda a carreira. De ponto baixo. No tom vermelho. Eu vou fazer. Agora. A última carreira. Em volta do tapete. Com o azul petróleo. Que é. Uma carreira. De ponto caranguejo. Eu venho aqui. No meio. Onde eu fiz. Um ponto baixo. Duas correntinhas. E um ponto baixo. Vou prender o fio. Aqui. Com dois nozinhos. Como eu sempre faço. Um. E dois. E aqui eu faço. Em toda a volta. O ponto caranguejo. Coloco a agulha. Novamente. Puxei o fio. Uma correntinha. Eu volto. No ponto anterior. E faço. Um ponto baixo. Volto no próximo ponto. Um ponto baixo. Volto no próximo. Um ponto baixo. E assim. Eu vou fazer. Em toda a volta. Voltando em cada ponto. Fazendo aí. Um ponto baixo. Constituindo. O ponto caranguejo. Quem nunca fez. É um ponto baixo. Voltando. A gente volta aqui. No ponto. Sempre no ponto anterior. Puxa o fio. E faz um ponto baixo. Coloca no ponto anterior. Puxa o fio. Um ponto baixo. Coloca no ponto anterior. Puxa o fio. Um ponto baixo. E vai ficando com esse efeito aí. Dando um charme maior no tapete. Eu vou fazer em toda a volta. E aí. Já volto mostrando para vocês. O nosso tapete pronto. E mostrando aí. Como ficou a etiqueta. E encerrando a nossa aula. Ficou pronto pessoal. O nosso tapete. Olha só o detalhe do ponto caranguejo. Em volta do tapete. Como ficou bem legal. Devidamente etiquetado aí. Se você quiser colocar a etiqueta nas tuas peças. Como eu sempre falo. Entra aqui na descrição do vídeo. Tem o link. Abre aí. Né. De pandear. Pega a tua etiqueta personalizada. Para que valorize mais ainda aí. O teu trabalho. Olha só como ficou lindo esse tapete. Espero que vocês tenham gostado. Escolhe aí as cores que mais te agrada. Na cartela de cores do barroco Max Collor. Faz o teu e posta com a hashtag FizConed. Que eu quero ver o teu trabalho. E me segue também aí no Instagram. Arroba Professor Ned Guzman. Essa foi mais uma peça feita com muito carinho para vocês. Se gostou. Deixa aquele gostei. Se inscreve no canal. Se ainda não é inscrita. Faz o teu e posta aí com a minha hashtag. Que eu quero ver. Tá bom? Que Deus possa abençoar a vida e as mãos de todos vocês. Fica com Deus. Proteção. Saúde para todo mundo. E até o próximo vídeo, minhas joias.